de crime ambiental no município do Conde. Eles foram flagrados retirando areia. Nenhum deles tinha autorização para extrair o minério. Poliana Sorrentino, mais uma vez, tem os detalhes. A operação começou cedinho. Por volta das 5 horas da manhã, os policiais militares da equipe da Ambiental, juntamente com integrantes da Sudema, montaram todo o esquema para que os motoristas pudessem ser pegos em flagrante, logo após encherem 5 caçambas com areia. A gente conversa agora com o capitão Jailson. Capitão, de que forma que vocês conseguiram localizar a Mata da Chica, ponto-alvo dessa operação? A Polícia Militar e a Superintendência de Desenvolvimento do Meio Ambiente, na Sudema, preocupado com a extração irregular de minérios que está ocorrendo aqui no litoral sul, mas precisamente no Conde, há muito tempo vem monitorando esse pessoal através do nosso setor de inteligência da Polícia Militar. E hoje, defegamos uma operação logo cedo pela manhã, esperando que os condutores dos veículos chegassem ao local, que os minérios fossem depositados nas caçambas para depois fazermos a investida. De que forma que esses minérios eram utilizados posteriormente? Eram distribuídos para quem? Na verdade, eles distribuíam para os armazéns de construção aqui na nossa capital, de uma pessoa, e além do mais, eles levavam os nossos recursos minerais para outros estados, como os nossos estados mais vizinhos aqui, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Quantas pessoas foram presas no total? No total foram apreendidas e trazidas aqui para a delegacia seis pessoas, cinco condutores dos veículos e mais um suposto proprietário de terra, que ele não tinha nada para comprovar que era o dono da terra. Eles alegaram o que para vocês durante o flagrante? Eles alegavam, na verdade, eles alegam que a terra que eles estão tirando a areia era para a criação de peixes. E para a criação de peixes, ela apenas precisa de uma autorização ambiental, mas isso eles não têm. Inclusive, mesmo sendo para a criação de peixes, a areia não pode sair do local, a areia tem que ser depositada ao lado dos tanques. E a gente pode ver o local, que o local não tem um rio perto, não tem um ponto d'água. Eu não sei como é que eles iriam encher os tanques. Para poder criar os peixes que eles tanto dizem. Tá certo, então. E agora, o que é que eles podem responder? Bem, eles estão respondendo aí o TCO, pela Polícia Civil. Vão, está se levando o alto de infração administrativa, que cada um, o caminhoneiro, vai pagar de R$ 1.500 a R$ 3.000 de multa, pela extração irregular, bem como o proprietário lá do local. Que, se ele for residente, a multa vai até R$ 10 milhões. Ainda sobre esse caso, seis homens prestaram depoimento e vão responder em liberdade. Um gesseiro de 29 anos.